E aí galera, tudo beleza com vocês? Notícias ruins pra passar pra vocês aqui Eu sei que poucos inscritos aqui devem ter o Nokia G11 Plus Que foi lançado aqui no Brasil no início do ano, na verdade ele foi lançado oficialmente, anunciado em junho de 2022 E chegou aqui no Brasil no início do ano E mano, tá rolando um recal, na verdade a pronúncia correta da palavra recall Que é onde uma empresa faz um anúncio pedindo que todos os compradores daquele determinado dispositivo, veículo ou qualquer outra coisa Entre imediatamente em contato com a fabricante pra enviar o aparelho pra um reparo por causa de um problema crônico no dispositivo E eu toquei com algumas páginas abertas aqui pra gente ler o que saiu recentemente desses aparelhos aí Porque tem muita gente comentando sobre o mesmo problema no Nokia G11 Plus Então já quero anunciar pra vocês se vocês estavam planejando comprar esse dispositivo Ou se você conhece alguém que comprou o aparelho, já anuncia logo Porque esse aparelho tá apresentando problema crônico na bateria e no carregamento Olha só o que está acontecendo Antes de mais nada, já queria pedir a você pra se inscrever no nosso canal se você gosta do tipo de conteúdo que a gente traz aqui A gente fala muito de Nokia aqui porque o canal começou por causa da Nokia Então somos amantes da marca Nokia, embora a Nokia não esteja mais, não seja mais a Nokia de antigamente Lançando diversos dispositivos com tecnologias de última geração e tudo mais Mas enfim, aqui a gente tenta trazer a verdade e doa a quem doer Então do mesmo jeito que eu fiz um vídeo aqui recentemente falando do Nokia G11 Plus Eu agora estou falando pra vocês, pra quem comprou ou quem vai comprar Se atente ao problema desse modelo e não compre mais Então fique esperto Deixa eu gravar a tela aqui pra vocês acompanharem a notícia Porque quando você entra lá no site da Mut, a antiga Mutilaser Porque a Mutilaser tem uma parceria agora com a Nokia, a Nokia Brasil Onde a Mutilaser, a antiga Mutilaser, a atual Mut Que vende oficialmente os dispositivos da marca Nokia aqui no Brasil Então quando você acessa o site, inclusive a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link do site Caso vocês queiram acessar Uma informação que já aparece logo na página inicial do site da Mutilaser Falando sobre esse recall do Nokia G11 Plus Se ligou? Então já deixou o like? Sentou o dedo sem pena? Então vamos aqui, olha só o que está no site da Muti Informação importante para proprietários do smartphone Nokia G11 Plus Aqui está o código do aparelho NK095 A Mutilaser Industrial SA Comprometida em fornecer produtos de excelência E agindo com total transparência em todas as suas operações Deseja informar aos nossos valorosos clientes sobre uma questão relacionada A performance da bateria de número na tela Esse número que vocês estão vendo na tela Não preciso repetir, vocês já estão visualizando Do smartphone G11 Plus NK095 Embora a questão em discussão possa afetar o funcionamento do dispositivo Queremos enfatizar que isso não representa nenhum risco A segurança nem prejudica a experiência geral de uso do produto Quer dizer, não apresenta um risco à segurança Mas de fato, eu vou discordar aqui da Muti ou da Nokia Que ela sim prejudica a experiência geral de uso do aparelho Porque olha só o que está... Já já vou comentar para vocês aqui Uma reclamação que um dos usuários, compradores desse modelo Comentou no site Reclame Aqui Ele fez lá uma reclamação, contou toda a situação Então, para provar que de fato afeta a experiência de uso do dispositivo Então, esse problema crônico sim, afeta sim a experiência de uso Não representa risco à segurança Mas interfere na experiência de uso Então, a ação recomendada Se você adquiriu o smartphone G11 Plus modelo que a gente citou Solicitamos que entre em contato com o suporte Com o nosso suporte de atendimento ao consumidor do grupo Muti Através do telefone tal, 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 tal Nossa equipe de suporte está à disposição para fornecer orientações E assistência adicionais O número de registro da Anatel pode ser consultado no manual do usuário do seu smartphone Ok! Então, está avisado Agora, eu queria ler para vocês uma reclamação aberta aqui No site Reclame Aqui Inclusive, pessoal, uma sugestão aqui para vocês inscritos aqui do canal Quando você quiser fazer uma reclamação de uma empresa Você tenta entrar em contato e não consegue solução para o seu problema Você pode abrir uma reclamação no Reclame Aqui Porque lá, eles mesmo aqui entram em contato com vocês Porque eles meio que são obrigados Inclusive, já fiz isso muito com muitas empresas que eu tive Que eu contratei um serviço E sabe aquele processo todo Quando você tenta entrar em contato para resolver seu problema E elas não conseguem ficar um transferindo para o outro E nada é resolvido Sempre foi resolvido quando eu abri uma reclamação no Reclame Aqui Então, olha só o que o cara está dizendo aqui Nokia G11 Plus não carrega Vou contar toda a situação aqui para vocês verem Mas a situação, o que eu destaquei foi isso aqui Além disso, essa semana o aparelho começou a apresentar problemas no carregamento Cheguei a deixar o aparelho mais de 4 horas carregando E o mesmo não chegou sequer em 50% de bateria Entrei em contato com o suporte da Multilaser E me passaram outro número de telefone para entrar em contato Mas não consegui contato Olha aí o que aconteceu Então é uma confusão Porque nem todos os funcionários ali da empresa Muitas vezes estão cientes de um determinado problema que estão ocorrendo Aí fica um transferindo para o outro Aí é melhor você abrir logo a reclamação no Reclame Aqui Porque quando você faz isso Eles é que entram em contato com você Olha aqui Ele já respondeu prontamente O cara abriu a reclamação no dia 16 de outubro desse mês E no dia 19 ele já obteve a resposta O problema é que você tem que esperar uns diazinhos Tipo 2, 3, 4, às vezes até uma semana Mas eles sempre respondem Principalmente quando é uma empresa séria Vamos colocar de exemplo aqui Multi Claro Tinha essas operadoras aí Localiza Já fiz muitas reclamações com a Localiza E todos os problemas solucionados E qual outra empresa A BMW também Porque tem uma moto BMW Deu um problema no farol Eles ficaram Sabe Enrolando para resolver o problema E aí depois que eu abri a reclamação Tudo foi solucionado Então o problema está relacionado A bateria do Nokia G11 Plus E ao seu carregamento Não foi especificado o problema O que estaria causando esse problema Mas muito provavelmente deve estar relacionado A algum erro de fabricação Algum problema crônico na fabricação De um determinado lote desses aparelhos Mas como está falando aqui o Recall Isso nos dá a entender que todas as unidades fabricadas aqui no Brasil Estão com esse mesmo problema Quando a empresa tem que fazer um Recall É porque realmente está acontecendo Com todas as unidades fabricadas Isso já acontece muito também com carros, motos É muito comum Tudo que foi inventado, fabricado pelo homem Corre risco de ter problemas Vocês sabem disso Então é isso Está tudo avisado aí com vocês Quem comprou um Nokia G11 Plus Ou quem está pensando em comprar Não compre Pare por aí mesmo Porque esse problema está causando muitas dores de cabeça Aos compradores Inclusive esse Nokia G11 Plus Ele é vendido oficialmente aqui no Brasil Na versão de 64 a 128 de armazenamento Com 3 GB de memória RAM Em ambas as versões E o aparelho é bem baratinho Com configuração de hardware Bem limitada Inclusive você consegue encontrar o aparelho Custando a partir de 600 reais Na versão de 64 GB Aí já vai para uns 900 reais Na versão de 128 GB Bom, espero ter ajudado vocês Qualquer outra dúvida Deixa na seção dos comentários Vou ficando por aqui Um forte abraço E até a próxima E até a próxima E até a próxima